E direto aqui da Sandra Tese, a Sandra Tese que trabalha com pijamas, tanto masculinos quanto femininos. Nós vamos dar uma dica super legal para o Dia dos Pais. Qual é o pai que não gosta de um pijama confortável para ficar em casa, passar o domingo, ver sua televisão? Com certeza todos gostam, né? A gente chegar em casa depois de um banho e botar um pijama é muito bom. E aqui na Sandra Tese tem pijamas para todos os tipos de pais, desde aquele pai mais esportivo, mais novo, até aquele pai bem clássico. Nós vamos começar por esse pijama aqui, que é bem quentinho. Gente, vocês podem ver que ele é quase um abriguinho, não é? Ele é todo cardado, então é uma peça quentinha que ela sozinha já dá conta do frio e deixa o pai super confortável e super estiloso. Olhem o que é esse aqui. Esse aqui eu me apaixonei. Porque eu achei ele assim, ó. Ele tem uma cara de clássico, mas ele tem aquela, uma coisa assim meio moderna. Porque essa estampa aqui eu achei ele com cara de pijaminha. Olhem que legal, gente. Que bonito. É uma peça super bonita. Um presente super bom, não é? Uma sugestão boa de presente. Afinal, um pijama a gente nunca erra, não é? Aqui, este aqui em decote V, com cinza e bordô também, que é bárbaro. Com uma calça cinza mescla. Olhem que bonito. Lindo, né? Pois é. E a vantagem é que a Sandra Tese está em liquidação. Então a gente consegue comprar um pijama bem bonito, de super, super qualidade, como todos os produtos da Sandra. Só que com um precinho, ó. Muito bom. Esse aqui tem até bolsinho, ó. Daí pra aquele pai que gosta de azul, porque tem muitos pais que gostam de azul e quer um abutamento na frente. Tem este aqui, que brinca com os dois tons de azul. Desde o azul escuro até o azul mais clarinho. Olhem que pijama bonito. Linda, né? Esse aqui dá pra gente dar também pro vovó que ia adorar, não é? Um abutado. E esse aqui, que traz, assim, vários tons de azul e uma calça num tom de azul jeans. Todos eles, como eu disse, super macios, de super qualidade. Aqui você encontra todos os tamanhos. E peças assim, ó, que com certeza qualquer pai vai adorar. A Sandra Tese fica aqui na Ramiro Barcelos, quase esquina, com a Praça Júlio de Castilhos, na Galeria Vila Rica. Já está há mais de 45 anos no mesmo lugar. E já é tradição quando a gente pensa em comprar um pijama de super qualidade. Vem todo mundo pra cá. E aí E aí E aí